Aí pessoal, beleza? Essa aqui é a segunda etapa da pintura do quarto do bebezinho Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu fiz aqui antes de iniciar a pintura, tá bom? Não tá pintado ainda, essa aqui é a pintura antiga, eu vou pintar de azul Primeira coisa pessoal, eu te retirei os espelhos aqui das tomadas, ó E passei uma fita em volta deles, tá? Aqui também, comprei como eu mostrei no vídeo anterior, um rolo desse papel de 2kg Deu pra forrar o quarto aqui, ainda sobrou um pouquinho Vamos lá, outra parte Aqui nas beiradas do beiral, do portal da porta, eu coloquei fita também de fora a fora Coloquei fita aqui também nesses apoios, eu iria até tirar eles a princípio Porém eles estavam bem parafusados, eu pensei assim, bom, não vou tirar não, vou colocar uma fita neles Aqui na janela também, em volta da janela eu coloquei fita E aqui em cima também pessoal, eu coloquei fita de fora a fora aqui no gesso, tá bom? Porque o gesso aqui a gente não pinta, né? A gente mantém aqui na cor branca que é a cor do gesso Vocês podem ver que aqui é uma cor e aqui em cima é outra cor Muito importante pessoal, tá fazendo tudo isso aqui Porque a parte mais difícil depois da pintura é a sujeira que ela deixa depois Outra dica que eu dou pra vocês, se vocês puderem desocupar o cômodo inteiro Facilita muito a pintura E também evita de você danificar algum móvel, cair tinta, né? Isso é muito importante Então, a primeira etapa que eu já concluí Eu coloquei uns jornais aqui desse lado porque eu não quis cortar o papel ali Então é isso aí pessoal, agora eu vou pintar Eu gastei aqui mais ou menos, aqui não sei, umas duas horas e meia fazendo essa parte, né? Gastei uns três rolos de fita Então pessoal, fica esse vídeo aí A segunda etapa aí da pintura do quarto do bebezinho Abraço a todos, fica todo mundo com Deus